E aqui estamos mais uma vez na Rua Rodrigo dos Santos, agora em direção à Rua João Teodoro. Da Rua Julibeiro também saímos, agora à direita. No outro vídeo nós temos a esquerda, agora saímos à direita. Aí o vendedor de bolsa no meio da rua, mas ele já tirou um pouquinho, vão passando. Então, hoje é segunda-feira, 5 de fevereiro. 5 de fevereiro, estamos aí praticamente em uma semana do carnaval, né gente? Carnaval semana que vem, sinal de paralisação. O comércio todo vai fechar e eu também vou viajar. Eu também vou cair fora desse braço, vou para o litoral, vou curtir. E é isso aí, estamos aqui na Rua Rodrigo dos Santos hoje. 5 de fevereiro. É isso aí, cruzando aqui a Rua Henrique Dias. Essa Rua Henrique Dias. Vamos descendo, as bolinhas aí. Hoje tem bastante gente, hein? Vai ser segunda-feira. Mas é isso aí. Bora trabalhar, gente. 5 de fevereiro. Na Rua Rodrigo dos Santos. Agora estamos chegando aqui na esquina com a Rua Elisa Whittaker. Vamos cruzando. E aqui estamos chegando na Rua João Teodoro. Ou no semáforo, ou na esquina da Rua João Teodoro. Este é o Brás. Sexta, quinta... Dia 5 de fevereiro. Segunda-feira. É isso aí. O Rodrigo dos Santos, é esse que aqui estamos. E a João Teodoro, é esse que aqui estamos parando. Um bom dia a todos. Boa segunda-feira a todos.